Se você acompanha esta série, já deve ter se convencido que o computador é mais do que um console de jogo, uma caixa de e-mails ou uma máquina de escrever textos. Nos últimos seis encontros, já falamos sobre hardware, software, sistema operacional. Também vimos como funcionam as redes e como a internet virou o fenômeno que é hoje. O lendário explorador italiano Marco Polo precisou bater muita perna pelo mundo afora para poder descobrir culturas, fazer negócios, falar com pessoas, aprender outras línguas, fazer amigos, propor parcerias. Tudo isso sem ter a mínima ideia do que ia encontrar pela frente. O mundo de Marco Polo era infinito. Hoje, parece que encolheu. Não só porque inventaram formas mais rápidas de ir de um lugar para o outro, mas porque hoje ninguém precisa ir de um lugar para o outro para descobrir culturas, fazer negócios, falar com pessoas, aprender outras línguas, fazer amigos, propor parcerias, ter ideias. Internet é, acima de tudo, lugar para interagir. Interagir é um verbo irregular. É formado pelo prefixo inter e o verbo agir. Seria algo como agir mutuamente, trocar. O ser humano estabelece uma série de interações ao longo da vida. É através dessas interações que o ser humano constrói sua visão do mundo. A internet também oferece ferramentas para facilitar a interação entre as pessoas. Dá para conversar, publicar informações, trabalhar em equipe. A internet é um espaço aberto para conexões possíveis. Veja o caso do João, 28 anos, mineiro de Belo Horizonte. João tem Twitter, blog, página no Orkut e no Facebook. E vira e mexe, publica um vídeo ou um podcast no seu blog. O João usa a internet para ficar em contato com seus amigos, para divulgar seu trabalho como músico, para dar dicas de novas trilhas e descobrir outras, é claro. João usa a internet para trabalhar à distância, para estudar e para fazer campanha pela coleta seletiva. A internet tem muita coisa. A gente não precisa usar tudo, mas precisa saber o que tem para usar quando for preciso. O blog, por exemplo, você sabe o que é e como funciona? O blog surgiu como uma espécie de diário online. Com o tempo, foi ganhando novas formas e conteúdo. Blog nada mais é do que um site de notícias pessoal. Os conteúdos, geralmente, são apresentados de forma cronológica. Do mais recente para os mais antigos. Um blog pode ter textos, fotos, vídeos e outros tipos de materiais. Tem gente que faz blog para registrar uma viagem. Tem gente que faz blog para contar histórias. Tem gente que faz blog para estudar. E tem gente que faz blog para fazer um pouco de cada coisa. Você já deve estar percebendo que o blog virou coisa séria. Jornalistas, professores, empresários, médicos, advogados e outros profissionais utilizam o blog para veicular notícias de interesse das pessoas. Ninguém precisa saber programação para construir um blog. O homem descobriu logo cedo as vantagens da vida em grupo. Ele precisava sobreviver e reproduzir. Foram, sim, que surgiram as primeiras comunidades. O termo comunidade, em geral, é usado para descrever um conjunto de pessoas que vivem em um mesmo local, sob o mesmo conjunto de normas, sob o mesmo governo ou sob uma mesma cultura. Uma pessoa pode fazer parte de várias comunidades. As novas tecnologias introduziram um novo conceito de comunidade. O que importa não é mais a proximidade, mas os interesses comuns. Uma comunidade virtual pode incluir pessoas de diferentes cantos do mundo, ou apenas os colegas da escola. Os membros de uma comunidade podem usar formas diferentes para se comunicar e interagir. A comunicação pode ser offline, quando as pessoas não estão conectadas ao mesmo tempo. A comunicação pode ser em tempo real. Duas ou mais pessoas se conectam ao mesmo serviço. E passam a interagir através de textos, voz ou imagem. O nosso amigo João usa a internet para promover encontros virtuais. De vez em quando, eles encontram um americano ou um inglês que aceita participar da conversa. Mas cada um do grupo tem um horário diferente. Tem gente que trabalha, gente que ajuda a mãe, gente que gosta de dormir até tarde, gente que só acessa o computador uma vez por semana, e gente que parece que dorme no computador. A solução para todo mundo participar foi criar uma comunidade dentro de uma rede social. Dessa forma, cada um acessa quando pode. Todo mundo tem uma rede social. A rede social é formada pelo conjunto de pessoas que a gente conhece ou convive em diferentes níveis. Existem páginas da web feitas para facilitar o contato com as pessoas no dia a dia. Facebook, Orkut, MySpace são uma das redes sociais mais conhecidas hoje em dia. Elas têm algumas diferenças, mas todas são gratuitas. A pessoa se cadastra e cria um perfil. Ela pode pesquisar quem está na rede e convidar amigos, parentes e conhecidos para fazer parte da sua rede social. A pessoa também pode receber convite de outras pessoas. E assim ela forma uma rede social virtual. Uma pessoa pode recomendar um disco, fazer uma pergunta, comemorar a vitória do time. Também é possível criar comunidades específicas, a partir de interesses comuns. Hoje em dia, os sites de redes sociais oferecem ferramentas que permitem fazer um monte de coisas ao mesmo tempo. Mas quando o primeiro site do tipo surgiu, em 2004, A ideia era simplesmente criar um espaço para publicar fotos e facilitar o contato entre os alunos de uma mesma universidade dos Estados Unidos. As redes sociais fizeram tanto sucesso que surgiu até uma versão mais compacta, o Twitter. O Twitter é, ao mesmo tempo, uma rede social e um mini-blog. Twitter vem de tweet, que em português significa pio, do verbo piar. Os twitteiros usam o Twitter para divulgar mensagens curtas, com no máximo 140 caracteres. As atualizações são exibidas na página da pessoa em tempo real. Elas também são enviadas a outras pessoas que tenham assinado para recebê-las. Qualquer pessoa cadastrada pode seguir pessoas. Seguir pessoas é adicionar pessoas à sua rede de amigos para ver tudo o que ela publica no Twitter. Os tweets são uma maneira de encontrar gente, notícias e tendências. Uma vez, teve uma enchente na minha região. Ficou tudo alagado, um caos. Nem a imprensa conseguia chegar lá. E sabe como eu consegui informações? No Twitter. Mas o Twitter é apenas mais uma das tantas formas de interagir na internet. Existem também várias ferramentas que ajudam a organizar o trabalho em grupo. Como o Wiki. Você conhece? O Wiki é um site que várias pessoas podem alimentar. O Wiki mais famoso é a enciclopédia online Wikipédia. Qualquer pessoa pode publicar um texto sobre um assunto. E qualquer leitor pode mudar o texto, fazer correções ou acrescentar uma informação. Existem WICs restritos a grupos de pessoas. Tem empresa que usa o Wiki para que os funcionários possam trabalhar juntos no desenvolvimento de um serviço ou produto. Tem professor que usa o Wiki para organizar um projeto especial com os alunos. O Wiki é que nem um canteiro de obras. Cada um contribui um pouquinho para construir o conteúdo. É incrível como vivemos cercados de informações por todos os lados. E imaginar que na Idade Média, os livros eram escritos à mão e guardados às sete chaves. Ninguém tinha TV, rádio, jornal. Viajar de um lugar a outro, por mais próximo que fosse, levava tempo. Ou seja, a informação não circulava. Uma pessoa podia passar a vida inteira sem saber que havia uma comunidade a poucos quilômetros que conhecia a cura para uma doença grave. Hoje, todo mundo pode criar um blog, um vídeo, uma galeria de fotos. Se quiser, pode fazer um vídeo no celular e publicar na mesma hora na internet. Marco Polo não ia fazer o menor sucesso hoje em dia. A internet está virando parte da vida das pessoas. Mas tem gente que se esquece que a internet é um lugar público e acaba colocando na rede informações pessoais, sem se dar conta do impacto que isso pode ter. Muita empresa, por exemplo, faz uma pesquisa na internet antes de contratar uma pessoa. É como se a gente tivesse também uma identidade virtual. Outra questão é a privacidade. Você não sai pela rua distribuindo telefone, endereço e outras informações pessoais. Pois a mesma coisa vale para a internet. Afinal, a gente nunca sabe quem está do lado de lá. Tem gente que aproveita esse anonimato para espalhar mentiras, calúnias e intrigas contra outras pessoas pela internet. Isso tem até nome. Cyberbullying. E a pessoa que pratica pode ser punida por calúnia e difamação. O fato é que a internet cria conexões entre pessoas, entre ideias, entre informações. Mas o que a gente faz com isso é outra história. Essa liberdade às vezes incomoda. Não é à toa que alguns países costumam torcer o nariz para a internet. Tem gente que falha em inteligência coletiva. Outros vivem reclamando que só tem besteira na internet. A verdade é que a internet é só um canal. E as ferramentas colaborativas são, como a própria palavra diz, apenas ferramentas. Elas podem ajudar. Mas o que importa no final é o que cada pessoa faz com elas. A gente World ofcion 환ou um canal. E a gente vai te fazer com ela. Os funcionários possam trabalhar juntos no desenvolvimento de um serviço ou produto. Tem professor que usa o WIC para organizar um projeto especial com os alunos. O WIC é que nem um canteiro de obras. Cada um contribui um pouquinho para construir o conteúdo. É incrível como vivemos cercados de informações por todos os lados. E imaginar que na Idade Média os livros eram escritos à mão e guardados às sete chaves. Ninguém tinha TV, rádio, jornal. Viajar de um lugar a outro, por mais próximo que fosse, levava tempo. Ou seja, a informação não circulava. Uma pessoa podia passar a vida inteira sem saber que havia uma comunidade a poucos quilômetros que conhecia a cura para uma doença grave. Hoje, todo mundo pode criar um blog, um vídeo, uma galeria de fotos. Se quiser, pode fazer um vídeo no celular e publicar na mesma hora na internet. Marco Polo não ia fazer o menor sucesso hoje em dia. A internet está virando parte da vida das pessoas. Mas tem gente que se esquece que a internet é um lugar público e acaba colocando na rede informações pessoais, sem se dar conta do impacto que isso pode ter. Muita empresa, por exemplo, faz uma pesquisa na internet antes de contratar uma pessoa. É como se a gente tivesse também uma identidade virtual. Outra questão é a privacidade. Você não sai pela rua distribuindo telefone, endereço e outras informações pessoais. Pois a mesma coisa vale para a internet. Afinal, a gente nunca sabe quem está do lado de lá. Tem gente que aproveita esse anonimato para espalhar mentiras, calúnias e intrigas contra outras pessoas pela internet. Isso tem até nome. Cyberbullying. E a pessoa que pratica pode ser punida por calúnia e difamação. O fato é que a internet cria conexões entre pessoas, entre ideias, entre informações. Mas o que a gente faz com isso é outra história. Essa liberdade às vezes incomoda. Não é à toa que alguns países costumam torcer o nariz para a internet. Tem gente que falha em inteligência coletiva. Outros vivem reclamando que só tem besteira na internet. A verdade é que a internet é só um canal. E as ferramentas colaborativas são, como a própria palavra diz, apenas ferramentas. Elas podem ajudar. Mas o que importa no final é o que cada pessoa faz com elas. Existem também várias ferramentas que ajudam a organizar o trabalho em grupo. Como o Wiki. Você conhece? O Wiki é um site que várias pessoas podem alimentar. O Wiki mais famoso é a enciclopédia online Wikipédia. Qualquer pessoa pode publicar um texto sobre um assunto. E qualquer leitor pode mudar o texto, fazer correções ou acrescentar uma informação. Existem wikis restritos a grupos de pessoas. Tem empresa que usa o Wiki para que os funcionários possam trabalhar juntos no desenvolvimento de um serviço ou produto. Tem professor que usa o Wiki para organizar um projeto especial com os alunos. O Wiki é que nem um canteiro de obras. Cada um contribui um pouquinho para construir o conteúdo. É incrível como vivemos cercados de informações por todos os lados. E imaginar que na Idade Média os livros eram escritos à mão e guardados às sete chaves. Ninguém tinha TV, rádio, jornal. Viajar de um lugar a outro, por mais próximo que fosse, levava tempo. Ou seja, a informação não circulava. Uma pessoa podia passar a vida inteira sem saber que havia uma comunidade a poucos quilômetros que conhecia a cura para uma doença grave. Hoje, todo mundo pode criar um blog, um vídeo, uma galeria de fotos. Se quiser, pode fazer um vídeo no celular e publicar na mesma hora na internet. Marco Polo não ia fazer o menor sucesso hoje em dia. A internet está virando parte da vida das pessoas. Mas tem gente que se esquece que a internet é um lugar público e acaba colocando na rede informações pessoais, sem se dar conta do impacto que isso pode ter. Muita empresa, por exemplo, faz uma pesquisa na internet antes de contratar uma pessoa. É como se a gente tivesse também uma identidade virtual. Outra questão é a privacidade. Você não sai pela rua distribuindo telefone, endereço e outras informações pessoais. Pois a mesma coisa vale para a internet. Afinal, a gente nunca sabe quem está do lado de lá. Tem gente que aproveita esse anonimato para espalhar mentiras, calúnias e intrigas contra outras pessoas pela internet. Isso tem até nome, cyberbullying. E a pessoa que pratica pode ser punida por calúnia e difamação. O fato é que a internet cria conexões entre pessoas, entre ideias, entre informações. Mas o que a gente faz com isso é outra história. Essa liberdade às vezes incomoda. Não é à toa que alguns países costumam torcer o nariz para a internet. Tem gente que falha em inteligência coletiva. Outros vivem reclamando que só tem besteira na internet. Ou um inglês que aceita participar da conversa. Mas cada um do grupo tem um horário diferente. Tem gente que trabalha. Gente que ajuda a mãe. Gente que gosta de dormir até tarde. Gente que só acessa o computador uma vez por semana. E gente que parece que dorme no computador. A solução para todo mundo participar foi criar uma comunidade dentro de uma rede social. Dessa forma, cada um acessa quando pode. Todo mundo tem uma rede social. A rede social é formada pelo conjunto de pessoas que a gente conhece ou convive em diferentes níveis. Existem páginas da web feitas para facilitar o contato com as pessoas no dia a dia. Facebook, Orkut, MySpace são uma das redes sociais mais conhecidas hoje em dia. Elas têm algumas diferenças, mas todas são gratuitas. A pessoa se cadastra e cria um perfil. Ela pode pesquisar quem está na rede. E convidar amigos, parentes e conhecidos para fazer parte da sua rede social. A pessoa também pode receber convite de outras pessoas. E assim ela forma uma rede social virtual. Uma pessoa pode recomendar um disco, fazer uma pergunta, comemorar a vitória do time. Também é possível criar comunidades específicas, a partir de interesses comuns. Hoje em dia, os sites de redes sociais oferecem ferramentas que permitem fazer um monte de coisas ao mesmo tempo. Mas quando o primeiro site do tipo surgiu, em 2004, a ideia era simplesmente criar um espaço para publicar fotos e facilitar o contato entre os alunos de uma mesma universidade dos Estados Unidos. As redes sociais fizeram tanto sucesso que surgiu até uma versão mais compacta. O Twitter. O Twitter é, ao mesmo tempo, uma rede social e um mini-blog. Twitter vem de tweet, que em português significa pio, do verbo piar. Os twitteiros usam o Twitter para divulgar mensagens curtas, com no máximo 140 caracteres. As atualizações são exibidas na página da pessoa em tempo real. Elas também são enviadas a outras pessoas que tenham assinado para recebê-las. Qualquer pessoa cadastrada pode seguir pessoas. Seguir pessoas é adicionar pessoas à sua rede de amigos para ver tudo o que ela publica no Twitter. Os tweets são uma maneira de encontrar gente, notícias e tendências. Uma vez, teve uma enchente na minha região. Ficou tudo alagado. Um caos. Nem a imprensa conseguia chegar lá. E sabe como eu consegui? Não, nem a imprensa. Um caos.